A Carla Zambelli entrou, na semana passada, com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, pra revalidar as redes sociais dela, ou seja, pra que ela tivesse novamente... Revalidar, reativar, pra que ela tivesse novamente as redes sociais. E, sabe quando o tiro sai pela culatra? Porque a Carla Zambelli entrou com um pedido no TSE, e logo depois gravou um vídeo, que eu até mostrei aqui, falando a Carla tá plantando a prisão, em que ela incita golpe de Estado novamente. Mas, olha, era tudo que o Alexandre de Moraes precisava, de um outro vídeo da Carla Zambelli incitando o golpe de Estado. Por quê? Porque, além de banir a conta da Carla Zambelli, ele baniu das redes sociais, e incluiu na investigação, pra ter sigilos quebrados e tudo mais, centenas de bolsonaristas. Por quê? Porque a pergunta que começou a se fazer era a seguinte, como é que a Carla Zambelli, que não tem mais Twitter, nem Facebook, nem Instagram, nem Telegram, nem nada, ela faz um vídeo, e os vídeos dela começam a bombar nas redes sociais, de modo que todo mundo vê. Peraí, alguém tá divulgando esse vídeo? Quem foram os primeiros a divulgar? O TSE investigando, né? Junto com a Polícia Federal, e o Alexandre de Moraes descobriu uma rede, com muitas conexões, de contas que estão fazendo agora, às vezes, a Carla Zambelli. Ou seja, ela não tem as redes sociais dela oficiais, mas ela tem essas extra-oficiais aí, e que tudo que ela publica, eles jogam pra frente, até que chegue a todos os bolsonaristas. Então, o Alexandre de Moraes falou, ah, é, é, e mandou a resposta. Olha, o Carla, além de eu bloquear a sua conta, também tô bloqueando. Todos esses aí. E aí começou, uma atrás da outra, mas centenas de contas. Inclusive, a deputada Bia Kicis perdeu as redes sociais. Outra, olha, até, você entra aí nas redes sociais, até você respira um ar mais puro. Você liga o aplicativo no celular, você fica, nossa, não tem mais aquele ar de nazi fascista que tinha antes. Não tem mais Carla Zambelli, não tem mais Nicolas, nem Daniel Silveira, nem Bia Kicis, nem, olha, antigamente, imagina, dois anos atrás, tinha todo esse pessoal aí com milhões de seguidores. Ainda tinha o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, aquela Sara Giromini, o Inter lá, tinha todo esse pessoal aí com milhões e milhões de seguidores fazendo um barulhão. Agora, não, sobraram poucos, os que sobraram são os que não foram burros o suficiente pra pregar golpe de estado usando as próprias redes. Eles estão pregando lá, nos bastidores, mas não nas próprias redes. É, a Carla mandou um vídeo, fez um vídeo. urgente, dia 5 de dezembro foi o dia da decisão do Alexandre. Olha que eu vou te mostrar aqui o vídeo daquela Zambelli pra gente dar risada da cara dela aqui. Vamos lá. ...de a decisão do Alexandre Moraes, monocrática, dizendo que definitivamente não vai devolver as minhas redes sociais que somam quase 10 milhões de seguidores. Entre essas redes sociais está inclusive meu LinkedIn, minha rede profissional. E ele estipulou também uma multa de 20 mil reais pra cada vídeo que eu fizer que eventualmente eu esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou a Justiça Eleitoral. Bom, como a gente nunca sabe como o Alexandre Moraes vai interpretar os nossos vídeos, esse provavelmente é o último vídeo que eu faço pra vocês até que isso se reverta. Até que essa situação se reverta de alguma maneira. Além disso, ele mandou bloquear contas aleatórias de apoiadores, de pessoas, cidadãos, que divulgaram vídeos meus. Ou seja, mais um motivo pra eu não publicar vídeos meus, não divulgar vídeos meus, porque essas pessoas correm o risco de terem suas contas bloqueadas. Realmente ele conseguiu. Conseguiu praticamente calar uma deputada. A deputada mulher mais votada do Brasil. Acabou de sair uma decisão sobre o Alexandre Moraes. Primeiro, eu achei engraçado ela reclamar do LinkedIn. Se você não sabe, LinkedIn é uma rede que muita gente usa pra buscar emprego. Em algumas áreas é excelente pra achar emprego o LinkedIn. é uma rede pra fazer contatos profissionais. Ela fala, a minha rede profissional. A profissão da Carla Zambelli antes de ser deputada, ela ficava na porta dos banheiros das manifestações fascistas e aí ela ficava decidindo quem entra e quem não vai. Controlando a fila da porta do banheiro. Essa era a única profissão que se sabe dela. Agora ela é deputada. Aí ela tá preocupada com o LinkedIn dela. Imagina os contatos profissionais que a Carla Zambelli faz o LinkedIn. Como ela deve estar enviando currículo lá.